Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um tema muito importante e que muitas vezes está interligado com condições reumáticas, a colite ulcerativa. Entender as diversas facetas das doenças autoimunes é crucial para uma abordagem integral da saúde. Vamos explorar o que é a colite ulcerativa, seus sintomas, causas e possíveis tratamentos. O que é a colite ulcerativa? A colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta principalmente o cólon e o reto. Ela faz parte de um grupo de condições conhecidas como doenças inflamatórias intestinais, DII, que incluem também a doença de Cro. Na colite ulcerativa, a mucosa do cólon torna-se inflamada e ulcerada, causando sintomas incômodos e, por vezes, debilitantes. Sintomas da colite ulcerativa Os sintomas da colite ulcerativa podem variar, mas geralmente incluem diarreia frequente, sangramento retal, cólicas abdominais, perda de peso e fadiga. É importante ressaltar que a gravidade dos sintomas pode variar de pessoa para pessoa, e algumas podem permanecer assintomáticas por períodos prolongados. Causas e fatores de risco A causa exata da colite ulcerativa ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que envolva uma combinação de fatores genéticos, ambientais e do sistema imunológico. Alguns fatores de risco incluem histórico familiar da doença, idade, mais comum em adultos jovens, e outros fatores ambientais ainda em estudo. Tratamento e manejo O tratamento da colite ulcerativa visa controlar a inflamação, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso pode envolver medicamentos, terapia biológica, mudanças na dieta e, em alguns casos mais graves, cirurgia para remover parte ou todo o cólon. Conclusão Entender a colite ulcerativa é fundamental para aqueles que lidam com doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. A abordagem multidisciplinar, que considera tanto os aspectos articulares quanto gastrointestinais, é essencial para um cuidado abrangente e eficaz. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil para ampliar a compreensão sobre a colite ulcerativa. Continuem conosco, explorando juntos o universo das doenças autoimunes, muito além das juntas. Lembre-se de sempre buscar orientação de profissionais de saúde para um diagnóstico e tratamento adequados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal Artrite Reumatoide. Estamos juntos nessa jornada em busca de informação e apoio mútuo. Até o próximo vídeo!